Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra. Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus. Liberdade não é só andar nas ruas, mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro, tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate. Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada. Eu fui preso, mas hoje, sou livre. Livre para louvar a Deus e cantar ao seu santo. E na glória vai ser mais bonito ainda. Preso, eu vivia em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele, como o seu poder, me libertou. Com amor imenso, hoje lhe prestou. Vocês agora. Hoje sou livre. Hoje sou livre. Hoje sou livre, amém. Livre é. Aleluia. Eu só quero o nosso bem. Hoje sou livre. Oh, oh, oh. Eu me verei. Para sempre. Amém. 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 Oh, oh, oh. Para sempre. Amém. 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 Tá na hora, amigo. Amém. 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 Hoje estou livre em amor de Deus Aleluia, Deus só quer nosso bem Hoje estou livre em amor de Deus Eu me perdi para sempre Amém! Para sempre, amém! O que está acontecendo é o que na vida está Tem o grande trono branco onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno para escolher Decida hoje, Cristo quer salvar você Hoje estou livre em amor de Deus Hoje estou livre em amor de Deus Para sempre, amém! Amém! Para sempre, 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 amém! Para sempre, 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 amém! Aleluia! Amém! 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 De Jesus a poder Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Dentro do barco Jesus Está Tu vais Vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue De Jesus No sangue De Jesus A poder No sangue No sangue De Jesus A poder Sangue Carme 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 Sangue Sangue Puro Puro Sim No sangue De Jesus A poder No sangue No sangue No sangue No sangue No sangue A poder No sangue No sangue De Jesus De Jesus No sangue De Jesus Se o inimigo me seca vai se arrepender E se o vento soprar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca, ele é campeão Eu só glorifico e entrego tudo em suas mãos Muitos anos na terceira o Deus já ordenou É o Senhor Cante o hino de vitória Comebore, dá um glória Ele é o Senhor, nunca perdeu É vencedor Se alegre, tua bênção, tá segura Ninguém toma, Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Dá-te um beijo de vitória Comemore Dá um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Ele é o Senhor Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano Como o velho e não há Oh, aleluia Aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado do a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não me encontra, fica a pena Não me encontra, fica a pena Jesus pode ainda perdoar Venha comigo agora e vamos juntos cantar Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha гр Aleluia 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 Alegre e confiante Prazer da água e do Espírito Andar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim, cantando sempre é Deus A nossa graça vem do alto, é paz perfeita Sem restrições, por isso quem comanda é o Senhor Jesus Jesus é o dono da verdade Jesus nos dá felicidade Jesus tem toda autoridade Jesus repreende a maldade Viver alegre e confiante nas promessas Viver com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Andar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Viver Jesus Viver Jesus Viver Jesus Viver Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus é o dono da verdade Jesus tem toda autoridade Jesus nos dá felicidade Jesus repreende a maldade Existem muitos nomes Mas nenhum nome é soberano Como o nome de Jesus Nomes são esquecidos em todo o mundo De grandes homens Mas o nome do Senhor Jesus Permanece Para sempre Tem uma história Tem uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz a servição E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Canto bem alegre Quando canto Tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando Crianças chorando Pelas ruas Outras morrem Sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus é bem E esse é o fim dos tempos O amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Cante Vem a neve Toda tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre Glorifique sempre o nome de Jesus Aleluia Aleluia Cante bem alegre Toda tua dor Já ficou lá na cruz Já não mandas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não mandas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na de Jesus Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Vai embora Vai embora Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Solidão 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 Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai depressão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Jesus Necessito Necessito de ver Sua glória em mim Quero ser o teu servo Senhor Eu te amo Te quero Preciso de ti Te adoro Meu Salvador Quero ver Quero ver seu Espírito Operando em mim Dê contigo plena comunhão Sem a tua presença Eu posso morrer Pois é meu todo Teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Não mereço Não mereço contigo viver Tua misericórdia É grande Senhor Te adoro Meu Salvador Eu nunca quis te servir Nesse mundo cruel Foi preciso Senhor Me buscar Me tirar desse mundo E a te trazer Hoje é meu todo Teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Glória ao reino dos reis Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia 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 Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Venho qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado Eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inferno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado E eu estou no meio dele, eu sou o Jesus Sou o Jesus Eu sou o Jesus Sou o Jesus Não temas, confie em mim Eu sou o Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera É lindo demais Um paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles eu vou cantar assim Que lindo Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Eu também quero Subir pra morar Nesta cidade Eu vou habitar Pra chegar ali Eu tenho que lutar Vai valer a pena Quando eu lá chegar Todo esse branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia A morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo Que lindo É a cidade de luz Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, não Não, não Não, não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Com calúnias e perseguições Não, não Não, não Não, não Não, não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim O inimigo zombar de mim Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu não vou Fuß Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Eu não vou maisYO Com Alex Assisti Amém Esta canção foi inspirada pelo Espírito do Senhor Na cidade de La Piedra, no México Quando a missionária Eunice de Sante Pregava sobre Ezequiel 47 Quando o anjo convidou-me para entrar no rio Quero nadar desse rio Ver Deus em mim morar Eu vou profundo, não temo O anjo comigo está Ouço um canto celeste Do outro lado a soar Minha vitória está perto Deus vai me entregar Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque o Senhor está comigo Não temas Mergulhe nas águas Deixa Deus fazer a obra de sua vida Deus é contigo Estou em águas profundas E não há medo em mim Se o Senhor me sustenta Eu vou até o fim Venha mergulhe nas águas O anjo já te chamou Te leva com segurança Aos braços do Senhor Oh, 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 oh A minha história agora vou contar Quem está ouvindo vai se alegrar Eu nasci pobre, hoje rico sou Onde pisei Jesus me entregou Antigamente nada era assim Não tinha o que comer Agora eu desfruto do melhor Nasci para vencer Eu vou vencer em Jesus Eu tenho fé Vou receber tudo o que Ele me quer Eu vou vencer em Jesus Eu tenho fé Vou receber tudo Quando eu nasci meu pai me consagrou E me chamou de José Alguém dizia Aparece Davi Outros a Josué Eu vou vencer em Jesus Eu tenho fé Vou receber tudo o que Ele me der Eu vou vencer em Jesus Eu tenho fé Vou receber tudo o que Ele me der Eu vou vencer em Jesus Eu tenho fé Vou receber tudo o que Ele me der Eu vou vencer em Jesus Eu tenho fé